Oi, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer a resenha de um protetor solar para pele oleosa. A função do protetor solar, além de prevenir o envelhecimento precoce, manchas de pele, queimaduras, ele previne o câncer de pele, gente. Então é essencial você utilizar o protetor solar para que daqui a um tempo, no futuro, você não venha a ter um câncer de pele em decorrência da exposição ao sol. Então é muito importante a gente utilizar o protetor solar. E não apenas o protetor solar facial, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, mas o protetor solar corporal também. Então, gente, sempre que você for sair, passe o protetor solar nas mãos, passe o protetor solar no rosto, nas orelhas, no colo, qualquer área que você for expor ao sol, utilize o protetor solar. Às vezes a gente tem o costume de só assimilar a passar o protetor, se vai numa praia ou se vai dar um passeio que vai ficar muito tempo ao sol, mas às vezes você sai só para dar uma volta em um lugar perto e acaba não utilizando, porque falar é rapidinho, mas, gente, é essencial você utilizar o protetor solar para no futuro você não ter uma doença grave. O protetor que eu vim mostrar hoje aqui para vocês é esse daqui. Ele é o da La Roche-Posay, né? Eu comprei de 30 fps. Cada pele tem necessidade de 1 fps. Eu vou falar aqui uma bem rapidinho para vocês, de uma tabelinha que eu achei na internet, mas é só você dar um Google ali que aparece tabelas completas explicando o porquê de cada fator de proteção para cada tipo de pele. Mas eu vou falar aqui bem básico para vocês. É para peles brancas e muito brancas e que não se bronzeiam, né? É indicado o fator 60. Para peles morenas e morena, ligeiramente morenas, né? E que se bronzeiam, mas também se queimam, é indicado o fator 30, que é o meu caso. Peles morenas e negras, né? Que se bronzeiam e raramente se queimam, é indicado o fator 15. Então isso é uma tabelinha mais ou menos, assim, que a gente tem na internet. Se você tiver a oportunidade de consultar um dermatologista, é melhor ainda, porque ele vai olhar, analisar a sua pele, ou o seu caso, e vai te indicar um fator específico para você. Eu utilizo esse porque, no meu caso, eu me bronzeio, assim, pouco e raro é queimam, assim, se ficar muito tempo no sol. Mas com o protetor solar, eu sempre utilizei o fator 30, sempre... É para mim, a pele deu muito certo, então eu continuo utilizando ele, né? Esse daqui, eu vou ler a embalagem para vocês, a descrição do produto, o que ele promete. E vai ter um videozinho aí, de eu aplicando ele, mais algumas considerações, mas por enquanto vamos falar do produto. Ele fala aqui que ele é de 30 fps, alta proteção, UVB mais UVA, anti-oleosidade, com água termal da La Roche-Posay, né? Ele é um gel creme de toque limpo para pele oleosa ou acneica. Ele tem um controle inteligente, anti-oleosidade, anti-umidade, que mantém uma sensação de pele limpa e fresca. Assim que você passa, a pele realmente absorve, você quase não sente mais ele. Ele tem essa textura de creme, mas ele não chega a ser um gel que fica aqui, que você sente aquela... Tipo, uma película em cima, não chega a ser um creme que você sente. Ele realmente, você põe na pele, ele absorve, parece que você não passou nada. Aqui fala que é para a pele muito sensível à queimadura solar, para você aplicar abundantemente sobre a pele antes da exposição solar. Se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será significantemente reduzido, então você tem que passar uma boa quantia, né? É necessária a reaplicação do produto para manter a sua efetividade. Reaplicar sempre após a sudorese intensa, nadar, banhar, secar-se com uma toalha e durante a exposição ao sol. Aqui fala para crianças menores de 6 meses consultar o médico e essas coisas assim. O abuso do sol é perigoso. Aqui fala para evitar o contorno dos olhos e ir em contato com ele, né? Enxaguar abundantemente. A falar a verdade, quando eu vou para a academia, eu não levo ele para ficar reaplicando porque eu, sei lá, fico com preguiça, mas eu volto com sombrinha. Então se você vai suar muito, você tem que reaplicar o protetor solar porque o suor tira, né? Então você vai perder a eficácia do produto. Aqui fala pele sem brilho, sem toque, engordurado, sem sensação de filme oleoso. Realmente, você não percebe nada na pele. Ele tem esse Atelius Arlicium aqui, que fala que são micropartículas matificantes, encapsuladas em 99% de ar, sem peser sobre a pele. Oferece um controle inteligente do brilho ativado dinamicamente toda vez que a pele produz oleosidade ou umidade. Para a pele oleosa, acneica, sensível ao sol, pele muito sensível à queimadura, é a indicação dele, né? Proteção ampla, reforçado contra os raios UVA, para prevenir o fotoenvelhecimento, enriquecida com água termal e reconhecida pelas suas propriedades anti-radicais livres e suorvisantes. Resultado, a pele é protegida e todas as causas do brilho, oleosidade e umidade são controladas, proporcionando uma sensação de pele limpa e fresca. E aqui tem a lista de ingredientes deles. Eu gostei muito desse protetor. Em relação à oleosidade, eu já utilizava um que controlava a oleosidade. Não sentia, assim, uma grande diferença da pele ficando super, super diferente, tipo, muito mais seca que o normal. Porém, ele continuou controlando a minha oleosidade excessiva com eficácia. Na maquiagem, ele não interfere, o toque continua o mesmo. Para mim, eu não senti diferença. Na academia, que eu faço academia, eu sou bastante. Ele não fica marcas brancas de escorrido, nada. Não arde o olho, a hora que escorre o suor, não arde. Então, eu gostei. Para mim, foi um protetor solar aprovado. A marca é uma marca conhecida, né? A gente sabe de cuidados com a pele. Então, eu optei por comprar esse para testar. E eu estou muito satisfeita com ele, né? Vai ter um videozinho de eu aplicando o protetor sem maquiagem. Para vocês verem a textura, ver como que a pele absorve. Como que ele absorve rápido. Que foi, assim, o diferencial desse protetor para mim, né? A pele parece que você não está usando nada. Que o outro que eu usava não ficava oleosa. Mas eu se sentia ali que estava utilizando. Então, esse foi o grande diferencial neste protetor aqui que eu achei. Aqui no vídeo eu não passo no colo nem nas orelhas nada. Porque eu estou gravando dentro de casa. Eu não estou... Depois acabou aqui. Eu vou tirar essa maquiagem e vai sair tudo. Mas, gente, se vocês forem sair ao sol à exposição, não esqueçam das orelhas, do pescoço. É bom você utilizar um protetor corporal, né? Pescoço, costas, braços, as palmas da mão. Todo local que for pegar sol é bom você utilizar não apenas para prevenir o envelhecimento, mas para prevenir o câncer de pele, né? Então, é isso. Segue assistindo eu aplicando protetor. E já deixa um like no vídeo e se inscreve no canal. Bom, então o meu rosto, ele está lavado apenas, né? Com sabonete. E eu não passei nada aqui. Como é a resenha do protetor, eu não borrifei o Fix Plus. Não fiz nada antes, né? Para a gente ver realmente a textura do protetor solar. E agora eu vou aplicar ele aqui com vocês. Eu vou agitar bem ele. Ele vem nessa embalagenzinha, né? Então é super prática de usar. Ele é bem assim, ó. Ele não é... Parece um creme, mas na hora que você espalha na pele, ele não é exatamente um creme, né? Eu vou estar olhando para o lado, né? Para eu poder aplicar o produto. Eu utilizo no dia a dia uma boa quantidade de protetor. Principalmente igual quando eu vou sair, eu vou para a academia, essas coisas. Então eu aplico bem. Ele tem uma textura bem leve. Um cheiro bem agradável, assim, de hidratante. Um cheirinho de creme. Conforme você vai passando, a pele absorve bem. Ela não fica grudenta, não fica nada. Nem parece que você está passando um protetor solar. Ele, dos últimos tempos que eu andei usando, né? Ele é um dos mais, assim, leve. Ele seca muito rápido. Por exemplo, eu acabei de passar. Eu vou aproximar para vocês. Eu já não tenho mais nada na pele. Ó. Eu acabei de passar ele. E não tem, não está grudando, ó. Então a pele, ela absorve bem rápido o produto. Não fica grudando, né? Não fica com aquela aparência de, nossa, passei protetor solar. Eu gostei bastante disso. Eu gostei bastante dessa textura. É, o outro que eu utilizava também não era grudento, porém não era tão, assim, seco. Não era absorvido tão rápido quanto este daqui é, né? Então, esse é um ponto positivo. Eu estou gostando bastante. Agora eu vou fazer uma maquiagem, né? Vou fazer a minha preparação de pele normal. E aí eu volto aqui para encerrar o vídeo para vocês. E mostrar se ele altera, por um acaso, o aspecto da maquiagem em si, né? Bom, então é isso. A maquiagem está finalizada. Eu não noto nenhuma diferença na textura da minha pele com ele. Ela continua sequinha. Eu já testei ele antes. E assim, ele segura a oleosidade um pouco. Então não é aquela grande diferença do que eu já estou acostumada a usar. Porque eu tenho o costume de preparar a minha pele bem direitinho. Com o tônico, o protetor, o hidratante. Então, hoje, no caso, eu utilizei ele direto na pele. Ele é puro, sem borrifar nada antes. Para não alterar a textura. Para vocês conseguirem ver direitinho, né? Então, eu não noto no dia a dia, assim, que ele altera o resultado da maquiagem. Dando uma grande diferença, não. Pelo fato de ter vários produtos ali junto. Então, nisso, ele não interfere. No toque, assim, ele, na hora que você passa, ele fica bem sequinho. Agora, com o resto da maquiagem, eu não sinto diferença nenhuma. Então, nesse quesito, ele não faz, assim, uma grande diferença. Não deixa a pele avilutada, mas também não deixa nada de diferente. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o joinha pra mim. Comenta aqui embaixo que marca de protetor solar que vocês têm o costume de usar. Se vocês têm o costume de usar o protetor solar. Se não, é bom começar a usar, gente. Porque protetor solar é essencial. E se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau!